Washington começou a trabalhar na Arena Pernambuco quando a obra ainda nem tinha saído do chão. Quase dois anos depois, não sabe nem descrever a alegria de ver o estádio perto de ser concluído. Não tem nem palavras. Desde o começo aqui, a gente com essa batalha aqui, desde o chão, desde a fundação, tudo é uma emoção todos os dias. 4.300 operários dão duro para terminar a obra em fevereiro do ano que vem. Há tempo de receber jogos da Copa das Confederações. 70% da arena está concluída. Banheiros, lanchonetes e o túnel de acesso dos jogadores ao campo vão virando realidade. A cobertura, feita em aço e vidro, já começou a ser colocada na ala sul. Até quem trabalha na construção, como seu Assis, se surpreende com a velocidade com que o cenário vai se transformando. É correria, né? Porque a gente pretende entregar o prazo que eles querem e a gente trabalha para isso, para entregar a arena no prazo que eles pediram. Outro serviço em ritmo acelerado é a montagem das arquibancadas do estádio. O anel inferior vai estar a uma distância de apenas 4 metros do campo. Mas quem estiver em cima não vai acompanhar os lances de longe. O projeto da Arena Pernambuco foi elaborado para que qualquer lugar do estádio ofereça ao torcedor uma visão privilegiada. Mesmo aqui de onde eu estou, num dos últimos degraus da arquibancada superior, a impressão que se tem é de estar próximo ao futuro gramado. E por falar no gramado, o centro dele vai ser justamente ali onde está o mastro da bandeira de Pernambuco. Quem trabalha na construção conta os dias para ver a bola rolar. Com certeza, com certeza. Não só da Copa das Confederações, como também da Copa do Mundo. E é um desejo de todos também ver os times daqui de Pernambuco. Não só esporte, Náutico e Santa, mas também central, cabence, jogando aqui nesse estádio lindo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto